Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu, eu não peguei um serviço e olha só o que aconteceu por causa de preço, tá? Então fica bem ligado aí, deixa seu like desde já, se inscreve no nosso canal, compartilha com um amigo seu pra sempre receber o nosso conteúdo em primeira mão. Vamos embora direto pro vídeo então. Então galera, olha só, eu recentemente eu recebi um orçamento de um amigo meu, fiz o orçamento, tudo certo, direitinho, beleza? Porém o orçamento tinha ficado, acho que R$300, R$250 mais caro do que o que ele achou. Então eu falei com ele, olha, infelizmente eu não consigo chegar nesse valor, porque a gente, assim, todo o aparato de venda que a gente utiliza, as técnicas pra poder vender. Falei, não Diogo, não tem problema então, eu vou conseguir mais barato, vou fechar com esse mais barato aqui que eu tô muito apertado. Falei, tudo bem, pode ficar à vontade, beleza? Beleza, beleza, ele foi lá, fez o serviço, fez a instalação de uns adesivos, fez a instalação de uns papéis de parede. E aí o resultado disso, depois eu fui lá pra dar uma olhadinha, porque ele era um ambiente comercial e ele fez... Então eu fui fazer um lanche lá nesse ambiente comercial dele. E aí, olha só como que ficou a situação da bendita instalação do papel de parede que ele fez com o mais barato, não com o mais especializado. Dá uma olhadinha aí. Então pessoal, aqui tá o papel instalado, como eu falei pra vocês, olha, tudo aberto, algumas manchinhas de cola ali, bem aberto aqui, e aqui já começa, mancha de cola. Ó, papel todo, todo manchado de cola. Então assim, é o que eu falo com vocês, não se deixem levar por cliente que fica, fica, fica chorando desconto. Vai fazer mais barato, mas olha o serviço. Nada a ver com o que a gente entrega, né? Fica a dica aí. Viu só, galera, é muito importante a gente falar com relação a cola, a gente fala com relação ao tipo de trabalho, como portar. Então tudo isso é um conjunto que faz com que a gente suga um pouco de nível e o preço seja realmente um pouco diferenciado, tá? Principalmente pelo tipo de acabamento, tipo de serviço que é feito. Você viu no vídeo anterior, manchou o papel do cliente todo. E você acha que ele reclamou? Nem reclamou com o cara, por quê? Porque o cara tá fazendo a instalação de graça. Infelizmente a gente não pode se rebaixar, tá? Abaixar o preço, sempre que tiver um preço mais baixo, a gente vai abaixar o preço, cobrir preço para poder fazer o trabalho, beleza? Não é assim que funciona. Dentro do nosso grupo, dos nossos alunos, a gente sempre fala muito isso com relação a preço. Os cuidados que a gente deve manter para poder fazer um trabalho legal, fazer um trabalho de qualidade e não ter esse tipo de problema. Na verdade eu nem sei se o rapaz, se um amigo meu ligou para reclamar do cliente, mas eu realmente fui lá e ele perguntou como é que estava a instalação. E eu apontei, não é colocando defeito no trabalho do rapaz que fez a instalação, mas eu apontei todos os defeitos e as falhas que tinham na instalação. As elementos todas abertas, papel todo, todo manchado. Então assim, dificilmente iria acontecer uma coisa dessa com a gente que instala. Não porque eu sou melhor do que ninguém ou trabalho melhor do que ninguém, mas o tipo de trabalho que a gente faz é um trabalho diferenciado para evitar ao máximo todos esses tipos de erros aí, tá? Então fica ligado, fica ligadinho galera, não abaixe o preço por qualquer coisa, porém desde que você entregue um trabalho de qualidade, beleza? Não adianta nada fazer um trabalho super barato se você vai entregar um trabalho bosta também, não adianta, tá? Então se aperfeiçoe, aprenda, faça o seu melhor, entregue um trabalho de qualidade para você também poder cobrar um valor um pouco a mais do que os demais concorrentes, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, um abraço e até o próximo vídeo.